canal Rian Mix parabéns minha amiga Sara a mulher do bronze parabéns a você parabéns a você do seu aniversário seja muito feliz tenha sempre do bom do que a vida conter tenha muita saúde e amigos também aqui é assim moral pra quem dá moral pra gente bebê bora começar você está ouvindo o set mais contagiante do momento é o set do baile do comandante DJ Daniel pressão que puta safada ela quer sentar por hot que puta safada elas querem sentar por hot que puta safada elas querem sentar por hot elas caçam no papo e também nossa amiga Luana parabéns sai do berço hoje vai começar calando que é sentar por que é sentar por alô Danilo Rap prepara dia de nove tá com uma casa que é sentar por que é sentar por que é sentar por que é sentar por prepara tudo que o áudio tá chegando na resenha é o pressão é o Daniel tá na hora prepara vai no povo pra começar quer namorar comigo tá de palhaçada tu é da putaria e não tá valendo nada tu quer tu quer casamento alô Guas Lindas o nosso áudio tá ô quer namorar comigo tá de palhaçada eu sou da putaria não tô valendo nada tu quer tu quer já vou abraçando meu parceiro o homem lá do Mercadinho Freitas né Farias 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 E ele e o DJ Douglas também um docinho tá aqui com a gente valeu e aí Alexandra pra começar a brincadeira bora mais um set do final de semana e aí para a letícia alô minha amiga Sara as empresárias estão na área é que eu tô vendo alô Ju Cadá Bad Fênix tô com vontade vai com o comandante da área alô meu parceiro o Ilha Tribulado sushi yakisoba agora simplesmente o melhor sushi da cidade é vai ser tchucu tchucu nela é tchucu tchucu nela vem jogando para começar meu aluncio para Diego é tchucu é tchucu é tchucu é tchucu e vai ser também vai ser belentinho 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 que curioso quer saber se o papai tem macete olha meu parceiro Ney um abraço pra você Ney tá aqui do lado diz que eu responda você também é meu parceiro Jarlison vai virar de novo do time dos mercenários vai vir a Marci também ela tá aí com a gente um abraço a Luana tá no berço né para Fike Fike da Nike né Fike alô Fabiano França pois é o Fabiano França do Lava Jato FF tá aqui meu irmão Lava Jato FF sempre com moral de batida sempre o nome da Bedi Gil Transportes fretes e mudanças em geral bora do dia e da Bedi e da Bedi alô meu parceiro Fábio é o nosso imbatível e aí meu parceiro Naldinho um abraço maninho minha amiga Keila também um abraço você Keila você também a Suelen e a que toda vez eu esqueço e aí meu filho tá agindo tava na pancarrilha e que tava dormindo vai mentindo e vai curtindo vai pegou 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 para começar meu imbatível vai E a primeira dama do meu parceiro e o Diego também tá aqui é a Marlin Marlin né e eu e eu e eu e tô fumando o chá e tomo a seda preta e tá fumando o chá e tomo a seda preta e aí Gabirzinha 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 olha aí meu parceiro Natan e aí o seu grande amor Lênin Gonçalves já estão na área infelizmente não tem mais a vinheta né e eu e tic tac não tenha fica a vontade pode sentar gostosinho na camisinha de chocolate e só quem tá solteiro vai jogando lá pra cima e só quem é sincero vai jogando lá pra cima quem é do Pai Sandu joga lá pra cima quem é do Remo joga lá pra cima joga lá pra cima joga lá pra cima e vai dançando vai 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 Empresário Lulu do Mercantil Sodré e da Trans Sodré Casa de Carne Top Bife e vai meu parceiro Ney o Juninho Show também o Pedrinho do Ponte o nosso time dos mercenários meu parceiro RD Malacebre Rodolfo de Águas Lindas sempre no apoio e bora começando e bora começando e vai vencendo e vai vencendo e vai dançando andou na prancha vai cuidado que o pressão vai te pegar Gil Transportes Priscila Marques vai te pegar sempre fechado meu parceiro Edu Boto e Bike Edu Boto e Bike é Roberto Bike Roberto Bike peças serviços e acessórios e a galera vai dançando e o pressão vai pipocando tava gostosa demais e o bonde não resistiu quando ela passou e o melhor açaí e o melhor açaí Açaí do Almélio A número um em Jogos Online Betfênix, a verdadeira Paga da Hora Eu não é meu parceiro Juqueira Fez assim ó Eu não acredito nisso Não acredito nisso Em breve no ensinamento O imbatível é impossível DJ Guga A lupa mil dois Bora começar Bora começar Um, dois, três Vai Eu não preciso de ninguém Pra fazer merda comigo Olha a Juju tá ali a gabizinha Primeira da manada taxa também Eu só se boto minha vida em perigo Pego o dinheiro com a Jota Olha meu parceiro Jacaré Bora mestre E aí ela hein Meu parceiro Alain E aí Saga Bora Jacaré E bora começar E só que tá solteiro E joga pra direita Pra esquerda e vai doidando E joga pra direita Pra esquerda e vai doidando E doida E doida E doida E doida E doida E doida É o melhor lugar pra te apanhar É o melhor lugar pra te apanhar E bora minhas empresárias Hoje vocês estão separadas É o melhor lugar pra te esquecer Tô aí mulher Esquecer sua ex-mulher É o malalto pra cá Vem 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 Rap Prepara tudo Prepara tudo Que essa vai buchichar Resenha oficial Áudio som E uma das atrações confirmadas DJ Júnior Eletrizante Bota, bota E fode, fode gostoso Zabuzadão, cara fechado E o rolha liberada, pai Bora, Diego Bota, 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 bota Boja, tô gostoso E vai botando o bem gostoso E vai botando o bem gostoso E vai quebrando o bem gostoso E quebra pra lá, pra cá Pra lá, pra cá E dança, dança, dança E dança, dança, dança Vai dançando Pode misturar Pode misturar Pode misturar Vem 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 Parceiro Pedrinho Passateiro Também tá aí Valeu, Pedrinho Lá de Fortaleza Pra que? Bota a bunda Pra mexer Que eu boto Mais um set ao vivo Do nosso imbatível Do final de semana Pra você ouvir Através do Youtube No canal Riam Mix e CDs Amanhã tá lá Vai paralisar Com o bumbum do chão Vai paralisar Com o bumbum do chão Eu paraliso Com o bumbum do chão No escuro da de velha A minha linda é Vai paralisar Agora para a cimentícia Para, 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 para Pediu pra parar Parou Vai Vai, tá no bumbum Um, dois, três E agora Agora meu parceiro William Tribulado Sushi Deori Aqui soba, meu irmão Começou, começou Novo duelo Jerry Smith Tá mandando Começou novo duelo Valeu, Pedrinho Já tá mandando Morena Um forte abraço Do comandante DJ Daniel Pressão Agora ele é Quatro ponto zero Pode crer Doia do passinho Tamo junto hein Pedrinho Tu ganhou o troféu do ano Parabéns a vinha Tu ganhou o troféu do ano Parabéns a vinha Tu ganhou o troféu do ano Parabéns a vinha E tu ganhou o troféu do ano Pra mim tu é A número um Vai Pra mim você é A número um E tu Pra mim você é A número um Vem meu comandante DJ Daniel Pressão Eu vou sim Eu vou sim Eu vou sim Bora começando Bora começando Meu batível Você está ouvindo O set mais contagiante Do momento É o set do baile Do comandante DJ Daniel Pressão E aí Pá do povo Agora começa a liberar Aquelas Marquantes E já já o bagulho Vai doida Para Que saudade de você Que vontade de te ver Vai Benilo De abraçar E sentir o teu calor E aí Tarcísio De ouvir a tua voz E ficar contigo a sós Nos trancar Te desprender Fazer amor Até o sol Raiar Até o sol Nascer Para Pertinho Diz Por quê? Vai chover ou não vai? Libera mais uma Imbatível áudio som Olha meu parceiro DJ Diego Lá do meio cantinho Para aí Fala aí Será que você Sabe a quinta apaixonada Para o DJ Douglas Vamos giritar naquela base Né meu irmão Cadê esse homem Será que pegou? Não? Não tá tudo certo Mentira E aí Pratinho Oh Baby Mas quando está só Fala Você pode chamar E aí meu parceiro Saga Rolando na cama E vai chamando O teu nome Mas eu não quero Eu não quero Eu não quero Trocar em você Oh baby E vai fazendo assim Oh E fazer seu jogo Vai me deixar louco Bora Tô olhando o parceiro Sei que você pensa Amor é do seu jeito E o coração E o coração E o coração Coração quebrado Eu vou baixar o som Que eu quero Vinguim sabe cantar E o que Fala aí Padrinho do Basquilão Light Está aí com a gente Valeu Está aqui no embate E o tempo E aí meu parceiro E aí meu parceiro Padrinho dois E as coisas De jeito Diferente E o melhor sushi Está de volta Hein William Sushi E a sopa De hora Simplesmente O melhor sushi Da cidade Que a magia Seja mesmo Eterna Me chora logo Joiã Eita Joiã Quero te amar Pra sempre Fala aí Ver de novo Adolescente Fazer planos Pra nós dois Aquelas músicas Que marcaram E até hoje Marcam a tua vida Quero morrer De ciúme Fala aí E se te apaixonar Meu parceiro Wallace Rex Um abraço Pra você Meu irmão E aí Mestre Jaqueira Para ela E para a Nelma A Nelma Taíta Pra dizer Que eu te amo Meu grande amor E o que? E os momentos For passando Como o Cisar De Cigarro Eita Joiã Meu grande amor E as lembranças Ficam presas Na voltura De um retrato Bora pipocando Jubinal Bora Tiagno Vai dar vencido Deixa eu abraçar Pra mim Os loucos Por farra E com a gente Valeu Aqui no áudio Foi numa noite Linda de doar Você estava Tão só Olhando o mar E aí Aquelas marcantes Pra te curtir Pra te dançar Pra te bailar Aquelas marcantes Que aquela Lembra dele Fecha os olhos Né Swellen Lembrando do casco velho Diz Me faz feliz E o que? Me esqueci Eu ia te amar Vai William William atribulado Pra cima Maninho O meu parceiro Juca Bora pra cima Juca Um abraço Maninho E olha o coração Fala agora Olha Samara Agora que eu estou Observando Ela vem com a gente Curtindo Um abraço E aí Vai para o povo Como é que é? Já não sei Daniel Como é que é? Porque me curaste Quando estava sofrendo Perdido com o coração Onde foi? Diz Foi de um nova Mendes Como um sonho Quero te pedir Que nunca me abandone Diz É do imbate Ver que o amor surge Vai Áudio som 4.0 A mega aeronave Bora meu parceiro Domino Rap Se você soubesse O tanto que te amei Teria dado mais valor A tudo que eu te dei Você brincou comigo Seria o meu coração Olha meu parceiro Lourinho Ele e a sua primeira dama Tá ali no bar Alô Lourinho Lá da Alta Elétrica Cearense Desculpe o que passou Passou Vai pra cima Marci Hoje eu vou sair Sair pra curtir Como a galera do rock Deixar o som me levar Olha quem tá ali A nossa amiga Luara Do novo príncipe Um abraço a você Luara Apareceu Vou sair Sair pra curtir Como a galera do rock Deixar o som me levar E na batida Do novo príncipe O som vai rolar Vai Daniel vai 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 Daniel pressão Toca aquelas marcantes Que faz eu lembrar Daquele fodido Meu DJ Só se pagou Ah Essa não DJ Daniel Não Fala assim pra ela Diego Não me ligue mais Cadê o doco Tá dormindo lá no banheiro Será? A dor vai passar E o meu amor Por você acabar Alô Júlio Milchow Time dos mercenários Alô meu parceiro Ney E aí Jairson Acorda Pedrinho Acorda Pedrinho E aí Jairson Mas fico aqui pensando em nós dois E nos momentos Que eu nunca esqueço Ao som Do movies E aí 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 Sem nome Telefone Na minha agenda Eu apaguei Tu na piscina Minha lista Agora não tem mais ninguém Eu assisti Vem ao bar do pão Me festa A gente vai ver Tela nossa domingueira Pra Tegut Até cinco da manhã Daqui a pouquinho Tem o Dianguinho de volta E a gente vai pipocando Tudo Já nem sei Se me fez Não vem Se pegar no celular Uma mensagem Tá chegando o casamento Natan e Nani Gonçalves A maior peça De Aguasrim Liga a cobra Danilo, Daniel Edilson, Edilson Tocando nesse rock Vou atender É ou não é, Lene? Ainda vai ter mais um DJ Eita, Natan! Natan e Lene Gonçalves Esse é o Casal Retro Quatro ponto zero Sem pra lembrar que nada tá de hoje Faço um ano sem ficar É só ligar A cobrar Liga pro meu celular É só ligar A cobrar Liga pro meu celular É só ligar A cobrar Liga pro meu celular É só ligar Sinal dizendo que isso vai mudar Então devagar hoje, Oscar E toma, toma Pinaldinho Mano, bora respeitar De bobeira Quer curtir, curte de boa Mas não atrapalha o serviço Mas não atrapalha o serviço, pai Somos aqui pra trabalhar Ele ama tanto tempo E fica sem ligar Se trata desse jeito E se fez amor com alguém Não merece o meu respeito Aí fica difícil Já nem sei se me fez tão bem Bora curtir, barro pro amor É uma no rabo da outra O homem dando tapa na controladora Diego Adão O amor aconteceu Entre você e eu A brisa do mar Vinha nos envolver O sol aqueceu Eita, Diego Entreguei a você Pra cima Quem sabe eu quero ouvir É agora E o que? Isso Você me faz feliz Nunca me senti assim E o coração Meu coração Esse batido De paixão Bora louco Bora loucos por farra Bora pra mil dois Já já vamos aquecer tudo Hein, Diego Eu venho por você E aí, Marlinho Como é que é? Você é dona dos meus Tô sabendo que toda renda tá no pix Com a tua boca Com a tua boca dizendo assim É, Diego Vem pra mim O que que tu parece, hein? Você parece criança Que preciso A pauta não assumiu Já foi embora O meu amor Já foi fora A vida continua Eu vou vencer Não esqueço um dia E aí? Quando você menos esperar Fala pra mim Quando um ano estiver E a minha voz vai estar Corazão Me toma, toma Me vai dançando Me toma, toma Vai curtir É o imbatível Aonde O Som Aonde Me diga por que Não pensa mais em mim E o que? Não diga que já me esqueceu A gente já tomou com o som Se reduzindo na moral Pra te curtir Só você sabe E aí, Sué E pra quem? Quem sou Tá formado o trio pra ir, né? Aquele ela não bebe mais Só na água Mas ela curta Quero estar contigo E não pensar mais em nada Lembra quando eu disse Que você Me completava Mas agora você Se foi Já, já tem mais pôlvora! Arreda Diz aí, ó Ai, ó, ai, ó O quê? Toda noite Toda noite É Eita! O nosso amor É Tão bom Meu amor Fala aí Segurei Minha mão Meu amor Vai pra cima Vou voar Diz Além do infinito Com o engelho Com o engelho De fogo Estou sempre Em outro lado Sempre Tempo E vai voar Não vou negar Sofrir demais Quando você Me deu fora Diz aí pra mim, vai Mas o tempo passa O mundo gira O mundo é uma bola Só quem sabe Meu cabelo Meu cabelo Me valorizei Vem na academia Eu mal Malhei Eu ia voltar Por cima E hoje Te mostrei Meu novo namorado Pensou Pensou Que eu ia chorar Por você Que eu ia morrer De amor E aí? Que eu ia... Foi sal! Dó! Dó! É agora! É a revoada 4.0 Do imbatível Áudio, som e estadual E aí, juninho Show Como é que é, maninho? Fala aí! Não diga que eu fui De janeiro Espeço o fim Aquelas bacantes De janeiro Só pra gente curtir Na moral Porque já já A gente vai esquentar Um pouquinho Te encontrar Diz Fecha os olhos Vejo você Arrepia tudo É o nosso imbatível Do para o povo Pra te curtir Na moral Um Dois Três Agora Dali Isso aqui sabe Isso aqui sabe Falando Me Me imagino Me imagino Diz Você está ouvindo Você está ouvindo O set mais contagiante Do momento É o set do baile Do comandante DJ Daniel Pressão O Bora Bora Filipe Comissão Bora Aqui Senhor Alubá no povo Bora Começa A fazer Caqueado Meu Tá falando Tá falando É agora É agora Bora Toma Faz o caqueado Vai Faz o caqueado Vai Faz o caqueado Todo mundo no caqueado Toma 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 Quem tá feliz Na vida Bota a mãozinha pra cima Quem é do Paísa Do País Barulho Quem é do clube do Remo Tá ao grito Bora Acelera a pressão Põe a mãozinha pra cima E grita Começou Diz aí E aí E aí E aí E aí É muito áudio na cabeça Estava gostosa demais E o bonde não resistiu Vai Tu passar fez assim Segura o batidão Segura o batidão Segura o batidão Eu quero saber se tem flamenguista Nessa porra Pétracampeão E quem é do Do Mengão Quem é do Mengão E quem é do Mengão E joga a mão pra cima Doce da do Mengão Joga a mão pra cima Doce da do Mengão Vai 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 Cadê os corintianos Vou brotando a treta Novinha Pegue a visão De puta mania Vou chegar pro ladrão É muita pressão Imbatível Áudio som Quatro Bora Bora jubilão Primeiro tu é bola Quem vai sentar no pé Segurou 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 Segura aí Meu parceiro Dóia do passinho É assim Bebê Segura Eu estou aí Começa a passar de ti Quem deve ter esquecido de mim Mas tu não vai conseguir Bora ver Bora ver Eu estou aí Começa a passar de ti Meu parceiro O Ney O Ney Que o time meia boca Consegui Começa a ir Ele é PMT Esse é o DJ Paulinho Tá com saudade Como é que é Logo Mufá Anda chorando Minha amiga Letícia Bonicure A Sara Sara Bronze Um abraço pra você Sara Meu parceiro Alexandre Me toca com o Midi Vai com a gente Valeu Um forte abraço Do comandante DJ Daniel Onde eu vou estar Fala aí Eu estou aí E o que? Para Diego Para Diego É muita pressão Me fudeu Sabe essa música Olha meu parceiro Toice Abraço pra você Toice E aí Juba Saudíssimos É muita pressão hoje O Imbatível Sexta sucesso total Em cima da hora Lá no Bar do Negão Sábado Os bagulho foi doido No Bar da Celina E hoje não tá sendo de verão Olha meu parceiro Juba Desde ontem Sem dormir né Eita Juba Eu me entreguei Fala aí Eu faço de tudo pra não me lembrar Mas o vizinho insiste escutar Essa questão que me faz chorar Bora Diego Sabe E aí meu parceiro Fabiano França Já tá engatilhado E aí Vai Volta Meu parceiro Vai aqui Vai aqui Vai aqui dentro da Nike né Abraço Vem da Joiane O meu parceiro Fabiano França Lá no Lava Jato FF Sara Jéssica E Cássia Égua mesmo Equipe Não te interessa Essa aqui O Diego Dá valor Minha história de amor Amiga Jéssica Também dá limpa na Jéssica Vai meu imbatido Solis 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 Olha a Sara quase apanha da Letícia aqui agora Viu E Letícia Pra excluir a vineta Que é essa aqui As empresárias 4.0 Sara Letícia Quando encontrei você com outro alguém Ah de graça O teu olhar no meu Foi tiro o sato E o que? Tu não tá vendo O teu É isso o Diego Dá valor O homem do mercado de Paris Tudo errado E aí meu parceiro Toya Que tá chegando o Halloween 4.0 Lá no Baracelina Dia 1º Dessa feira Dia 19 É áudio De resenha O bagulho vai ser doido Doninho Olha libera Mas espera aí Próximo domingo É dia de votar Eu quero saber quem vai votar no Bolsonaro E quem vai votar no companheiro Eita meu irmão Olha os pitibus na pista Olha os pitibus na pista Olha os pitibus na pista Vai pitibus Qualquer piranha no pelo Qualquer puta no pelo Qualquer piranha no pelo Que é do bastão Que é do bastão Eu foda Eu foda Eu foda Eu foda Eu foda Eu foda E toma 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 E toma 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 E aí meu parceiro O Dom O Mala E o time E os mercenários Chefinho Geotransportes Fretes e mudanças Toma 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 E vai fazendo Taqueado E vai fazendo Taqueado E vai fazendo Se brigar Os pitibus vão pegar E se brigar Vai dar Se Agora Agora Pega 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 Os pitibus já estão mil graus E aí Samara Os pitibus Bora julga E o Natan E é minha amiga Nelly Gonçalves É valente Se quiser trocar Bora Bora Lênis Olha onde eu tô Olha onde eu tô Tô aqui no rock Do Odinson Tá no setor Respeita a minha história Tá marcada No meu cinto E dá bacada Pra bacada Tá fazendo Taqueado Acende Acende Porra que tá desguiado As cachorras tão no seu Porra que tá desguiado E as cachorras tão no seu Porra que tá desguiado Alô meu parceiro Fábio dois Alô loucos Poupar Deixa o Daniel pressão Não olha E deixa o Daniel pressão Não olha Não mexe Deixa o pitibu passar Deixa o pitibu passar Deixa o pitibu passar Bebê Deixa passar Sente o gravizão Do meu paredão Sente o gravizão É agora Pra paradinamite O Daniel vai estourar Pra paradinamite O Daniel vai estourar 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 Vai fazendo maquiado Olha o patulino Tá fazendo caquiado Vai fazendo Olha o perna longa Tá fazendo caquiado Olha o patulino Tá fazendo caquiado Priscila Marques Roberto Baier Tem coelhinha Tem coelhinha Tem coelhinha Cadê a coelhinha? Tá aí, tá? Então Tá doidão ou pula tão? Tá doidão, meu irmão Tá doidão, meu irmão Isso aqui da solteiro Vai jogando lá pra cima E quem nunca traiu Joga lá pra cima E vai doidando, e vai doidando E vai doidando, e vai doidando E vai doidando, joga pra cima Bota pra doidar, pega Bora bem e é opressão Agora, pega essa cachorra, bora bem e é opressão E pega, pega essa cachorra Pega, 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 pega Pegou, pega, pegou Pegou, pega Um, dois, três Para tremer Treme, treme, treme Treme tudo Treme, treme, treme Treme, 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 treme 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 Treme Agora 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 jubilou Segura aí Mali, segura Alô Letícia E gira esse pedido lá no céu Gira, gira lá no céu Eterno de D. Claudinho, pressa Vai, agora Girando, girando, é o Tais Aldi tá chegando Girando, girando, as nuvens pra cima vai girando Girando, girando, aí novinha vendo embalo E no final das festas eu te pego no meu carro Girando, girando, é o Tais Aldi tá chegando Girando, girando, vai meu D. Diego Girando, girando, vai meu minha amiga Marli E no final das festas eu te pego no meu carro Alô Letícia Quem é do Pais Sandu vai girando lá no céu Quem é do Pais Sandu vai girando lá no céu Quem é do Leão gira lá no céu Quando terminar aqui, todo mundo vai pra casa Todo mundo louco, 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 tá todo mundo louco Sabe quem é? Não pode ser digital, tá chegando o som do povo Tá todo mundo louco, 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 louco Tá todo mundo louco, 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 louco O áudio chegou, o áudio chegou O águia chegou O águia chegou O águia chegou E o bagulho endoidou O águia chegou O bagulho endoidou O bagulho endoidou O bagulho endoidou O bagulho endoidou E pra pra cima Me adivinha Só que balança Um, dois, três, agora Eita E chiquinha, bora fazer o caqueado Pra lá, pra cá E faz o caqueado faz e faz o caqueado E o bloco vai fazendo caqueado E vai fazendo, fazendo o caqueado Vai fazendo o caqueado E toma no gingado e vai fazendo o caqueado Bora Letícia, faz o caqueado Bora Sarinha, faz o caqueado Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá Vai, 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 agora É hora de girar Are you ready? Are you ready? Are you ready? E aí, vai do pombo Segura Are you ready? Ei, Gabizinho, os velhos temos na quadra do pajaca, Juquinha Era muita onda Vem, 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 vem Danilo, rap Vem Danilo, rap, vai fazendo o caqueado Aí, maninho, assim, ó Ó, o passinho pra lá, o passinho pra cá E toma o rapazinho do caqueado Pra lá e pra cá Vai, meu empatido Hey, DJ Hey, DJ Play a song Hey, DJ Hey, DJ Hey, DJ Play a song Vai, Matão É agora, meu irmão Segura Sou da galera Agora vai detonar Bora dar um giro Vou dar um giro Pra dar um giro Pra dar um giro Pra esse pedido O seu pago vai tocar Vamos dar um giro E já já vamos dançar Carradinho Um, dois, três Libera Para o Berlan Abraço o bolinho Liberado E a nossa agenda fácil O querido do bovão É o DJ que tá no seu coração DJ Alencar Ele manda pra quebrar Ele vale o sinistro Faz a galera enlouquecer Ele é O Guimarães é quem Como é Donha Ele é de Benebídea Como é que é Donha DJ Alencar Faz você doida DJ Alencar O imbatível é o melhor do Pará Vem, vem sentir essa emoção E você vai se apaixonar Magnata, o chefão Se eu vim aqui no salão Quero dançar Quantos passos vou mostrar O imbatível é o som do bumbum Falha assim pra mim, vai E o DJ Júnior vou mandar Muito som vai detonar Praga Letícia Para Letícia 4.0 Deixa a batida te Deixa beber Você não vai querer parar Pois nessa festa o chefão vai Vai te mostrar o que é bom Eu sou magnata Essa é do meu parceiro Alexandre do Formosa Eu sou magnata Vem pro baile do comandante DJ Daniel Pressão Você também Vem Bora aquecer mais um pouquinho Vai pra do bumbum Voltei Muito bom dia meu povo Aqui no baile do Egito E o pressão vai detonar O mano vai te devorar E agora Ela jogou o rapão lá na selva Se lambuzou com um pote de mel Amassou tudo na tropa do homem E no revés Ela se trocou Ele pique Tá aqui eu me pique Tá aqui eu me pique Vai Bora meu parceiro Vem pro rap Ela jogou o rapão lá na selva Se lambuzou com um pote de mel Amassou tudo na tropa do homem E no revés Prepara tudo dia 19 Tem clube âncora Tem o áudio som Tem o recém-oficial E várias atrações a confirmar Joga de ladinho Joga de ladinho Vai Faz o coraçãozinho Vai Joga de ladinho E aí Faz o coraçãozinho Quebra 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 De ladinho Vai Fala do bumbum Dá-me Faz o coraçãozinho Joga de ladinho Vem pro meu parceiro Juninho no JP Como é que é O homem retornou depois do aniversário dele Meu irmão O homem retornou depois do aniversário dele Meu irmão O gajo Ela joga de ladinho Joga de ladinho Vai Joga de ladinho Joga de ladinho Faz o coraçãozinho Ela joga de Ela joga Joga E ela joga De E joga Joga de ladinho Hoje eu quero Pereré E o que? No morro do sato É a revoada 4.0 No morro do sato Bem raspadinha Lipinha Cheirosinha Limpinha Raspadinha Pra cima Rubelão Limpinha Limpinha Raspadinha Ora meu parceiro William Tribulado Também da nossa Gela Fácil O pelado já foi o presidente Meu irmão E aí Passageiro O jovem sim Já já vou dançar Que arradinho E aí Alexandre Como é que é Alexandre Bora dançar Raspadinha Limpinha O que? No morro do sato Raspadinha Viva 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 No morro do sato Ela tem uma sentadinha Safadinha Muito diferente Olha a Cassa Ela tá aí com a gente Meu parceiro Giva Bora Giva Cadê o Iranildo Tá aí hoje não? É aquela Égua De novo Safadinha Muito diferente Eita Giva Manajanete Também O Giva Sobeira Dama E aí Givanildo E Iranildo Hoje tá só ele E toma 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 Vai dançando Toma Vai quebra Vai Vou te pegar Bolado Não ligo Quer deixar No frigio Eu deixo Eu quero Bora Géssica Como é que é Ó Arranho minhas costas Quando eu passei Olha meu parceiro Alã Bárbara Mega aeronave E áudio O som que ela gosta O DJ que tá tocando E aí Marci O abraço Qual o nome dele Daniel Pressão Fala o nome do homem Daniel E aí Pressão Bacissado Trajado Bora Pantera Cor de rosa Ah de graça Quando me ver sentar Tu vai gamar Quando me sentir Bora Gurdinho E aí Um, dois, três E agora E senta, senta E senta E senta Vai senta E senta Vai senta Senta E senta 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 Vai sentando E vai endoidando E toma E toma E toma E toma 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 Bora Panu Pobo Te conheci Em uma Praia Tranquilo De Miami Chega o momento De aquecer Todo mundo E aí Manu Pobo Pra Guas Lindo Me enamore Assim Prepara Tudo Dia G9T Recémio Oficial Áudio Som Os sons Automotivos DJ Júnior Eletrizante Do Robson Vai ser do Clube Âncora Prepara tudo Olha de bebida Liberada Alô Danilo Receneiro Quem tá solteiro Bota pra cima Quem nunca traiu Faz barulho Mas quem já traiu Dá um grito Um, dois, três Três E agora Toia E aí Jonsino JP Libera Tudo Agora E doida Caralho E doida Caramba Alô André Burgues Ele também já tá na área Um abraço pra Timoninho E doida E doida E doida Tudo E joga lá pra cima E bota tudo Pra enloidar Joga lá pra cima E bota pra enloidar No cinco No quatro No três Dois Um Libera a pressão Um, dois, três Vamos lá Mais pálvora E aí E aí E aí Minha amiga Sara Imbatível 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 Bota a mãozinha pra cima Quem é do clube do Remo Joga tudo em cima E agora Fora Andraburg Fora aí doidão Fora Andraburg Fora aí doidão Imbatível Áudio Som 4 Ponto 0 E aí meus loucos bofá Como é que é? Bora pra mil dois Sacudindo o geral E toma, toma, toma É muita Pipa Pipa Vai doendo Joga E aí minha amiga Sara Ela que tá no berço, tá curtindo com a gente Bora Letícia Bota tudo pra doida aí Vocês estão diante do imbatível Áudio Som digital E toma, vai dançando Toma, toma, vai dançando E toma, toma, toma E dança, dança, dança E dança, dança, dança E dança, dança, dança E dança, dança E dança E dança, dança, dança E dança Pediu pra parar, parou Imbatível Áudio Som 4 4.0 Vai pressão Agora DJ Daniel Manda ver Para falar de amor Assim, ó Canta comigo assim, canta Eu lembro que quando me deixou Eu bebi por você É O coração tava sofrendo Fala Não parava de doer Eu me humilhei demais Correndo atrás de você Porque seu beijo vale a pena E aí, Giva Como é que é, pai? E aí, Giva E agora que eu superei E aí, Toia Se repete a cena outra vez E aí, meu parceiro Pretinho Matou esse Dizendo que vai mudar Amor, não te quero mais É tarde, né? Enquanto tu errou comigo O amigo veio O amigo fugiu por você Hoje o Ney tá sem ela, Ney É tarde pra se arrepender Enquanto tu errou DJ Daniel Pressão E ele E ele cuida E ele cuida Ele cuida Para julga Na perto de Fivix Ele cuida 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 Ele cuida Cuida E aí, meu parceiro Júlio Show Você também tá na área E aí, meu parceiro Alan Bora, Bárbara Cadê o jacaré Da Taíba E aí, meu amigo André Burgas O André tá na área E aí, meu parceiro Pois é Vai Um dos patrões Cidadãos fechados Também com o baile do comandante André Burgas O teu beijo me enlouquecer Rodolfo de Águas Lindas R.D. Mala André Burgas Stylegrif Para Alô, Pedrinho De Fortaleza Também fechado com a gente, meu irmão Tau das Tados Melhor Tado E o melhor Lava Jato do Júlio Cefé Lava Jato UFF Alô, meu parceiro Meu brother Fabiano Françon E vai dançando E vai curtindo E vai dançando Bora, Pepa Agora o casal 4.0 vai dançar Esse casal, então Lucas Solicidade E da dança Falta tu fazer o nome dela Responde essa mensagem Isso é maldade Quero ficar Alô, Bado, Bobo Vai, vai Quando lembrar da gente Tira da roupa Aí cê vai querer O meu beijo na mão Olha só, gente Você que quer curtir Os chats ao vivo Do áudio som No YouTube No YouTube Você vai lá no canal Pesquisa No canal Rio Mix e CDs Toda semana Os nossos set ao vivo Bota por lá E vai dançando E vai dançando Deixa eu acelerar Mais um pouquinho Para Rubelão E aí, presidente do Parcílio Como é que é, maninho? Bota pressão Bota piseira Tô ligado No imbatível O áudio som O bagulho vai ser doido, Júlio Era isso que a galera Tava esperando A maior estrutura Audiovisual De Águas Lindas E a melhor resenha automotiva Junto e misturado Do clube âncora Diante de senão O bagulho vai ser doido Prepara tudo Vem morena Vem morena Para dançar, vai Vai do pincel Vai do pincel Vai do pincel Vai do pincel 4.0 Danilo e Daniel DJs Danilo e Daniel Os gêmeos E toma, toma Vai dançando Vai dançando Vai dançando E vai dançando Aí morena E vai dançando Vai dançando Vai dançando É pra dançar É pra dançar Vou brotar na treta Eu juro que amanhã Eu juro que amanhã esse set já vai estar lá É do YouTube Eu vou te levar ao céu Vou te caducar E batir Bora jubilão DJ Daniel DJ Daniel Bora jubilinho Bora jubilinho E vai fazendo E vai fazendo E vai fazendo E vai fazendo Vai fazendo E vai fazendo E vai fazendo A lupa do Bobo É domingueira 4.0 Aqui é a nossa Sequência de piseiro Pra te dançar Aniversário dos irmãos Danilo e Daniel Tá chegando Em janeiro A edição 2023 Sexta-feira Já 27 de janeiro Lá no quiosque Do âncora Prepara as emoções Bora Danilo Em janeiro Embatível O áudio som O bruxo Tomixi E a fuxiqueira Automotivo Em janeiro Prepara as emoções Se o bagulho O parceiro Vai ser Milgrinds Tera 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 Vai Pode ser Pode ser Pode ser Vai 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 bater no paredão Isso é Uma bomba Puxa, queira automotiva que tá chegando mês que vem E tá chegando o aniversário do Toinha Já que é 12 de janeiro em Toinha Ela cantava de fusão O nada venceu na vida E o povo comenta E vai dançando, e vai curtindo, e vai bailando Agora tem carro de luxo e o celular da Vai meu áudio Mais uma gravação com a qualidade DJ Daniel Porque aqui é pressão e adrenalina total E vai dançando